JC Mensagens Bíblicas Boa noite Mais um dia vencido ao lado do nosso Deus que nos ajuda em todas as nossas dificuldades Obrigada pela força e pela vitória que o Senhor tem nos dado Sem ti eu sei que nada conseguiríamos E se hoje eu tenho uma boa noite de sono é porque o Senhor esteve e sempre estará comigo Será que você não sabe? Nunca ouviu falar? O Senhor é o Deus Eterno o Criador de toda a terra Ele não se cansa nem fica exausto Sua sabedoria é insondável Ele fortalece o cansado e dá grande vigor ao que está sem forças Isaías 40, versículos 28 e 29 Que Deus te abençoe Se você gostou, inscreva-se nesse canal Curta, compartilhe, deixe o seu comentário Obrigada E aí E aí E aí E aí E aí